Marcação cerrada em cima, sem dar espaço, o cara conseguiu ainda finalizar. Cobrança feita na direção da segunda trave. E ele chegou ali pra tomar conta, hein? O chute! Ele chegou por ali pra limpar o lance. Bola! Outra batida! O cruzamento foi legal, a cabeçada que foi ruim. Ele não pegou de cabeça na bola do jeito que queria, por isso que ela não entrou. Partei! Mandou pra zona de perigo. Bola enfiada entre a marcação. Lá vem a bola na área. E ele recebe em boa posição na ponta. Deixou o marcador da saudade! Que cruzamento horroroso, hein? Recebeu a bola! Chegou de cabeça! O lugar tava certo, mas a cabeçada errada. O Sevilla. Por enquanto, tá se livrando mais na base da sorte que o que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Bateu pra frente. Tava bem ali, tomou a bola. Arquite. Budelli. Monteão. Arrancou pela direita. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Gabriel Jesus. Buscou o companheiro pelo alto. Monteão. Oliver Torres. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Passe pra frente. Gabriel Jesus. Recebeu o passe. Chaca. Chaca. Deixa.